Proclamação do Evangelho segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe Olhe os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo Aqui está quem é maior do que o templo Se tivesses compreendido o que significa Quero a misericórdia e não o sacrifício Não terias condenado os inocentes De fato, o Filho do Homem é Senhor do Sábado Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Palavra da Salvação Salvação Palavra da Salvação O que é isso?